Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais Cara, mas era um negócio assim a gente fazia e eu não conseguia mais escutar a música como ela era Isso é um problema Era um problema Eu tinha uma banda, ia tocar, via o negócio da comida, caramba, como é que eu vou fazer isso para reverter essa história Porque ficava na cabeça o tempo inteiro Estraga a música na verdade É, está na sua cabeça já era, já virou, tipo, ia ficar de maia Não, vira a verdade Não precisa ser de música Isso é um problema, você acha? Como chama aquela? Tocando BB Kings É, trocando de biquíni Pra mim é tocando de biquíni E acabou Pode falar o que você quiser É verdade Mas essa é coletiva O problema, por exemplo, você pega a música Tempo Rei do Gilberto Gil, Tempo Rei Cara, eu estou com esse problema, eu não posso mais ouvir essa música Temperei Temperei Não, como que é? Cara, ele fala exatamente que ele empurra alguém Ele fala Tempo Rei Ah, Tempo Rei Tempo Rei Fudeu Fudeu Mas ele fala exatamente Eu te empurrei Ah, Tempo Rei Não, mas ele fala perfeito Ele fala assim Tempo Rei Oh, Tempo Rei É, Tempo Rei É, tinha uma coisa que ele quer dizer Eu não consigo mais ouvir Ir vivo pro céu Do Jorge Ben Você Com essa mania Aí no final ele falava, né Eu quero ir vivo pro céu Eu sempre entendo Eu quero ir vivo pro céu Eu quero ir vivo pro céu É Porra Eu quero ir Não, tem umas que não dá Pode falar do jeito que for Pô, tem uma também Que era aquela assim Não tem jeito A semana Cara, essa aí Nego mandava muito também A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Que gente maneira De gente maneira Que gente maneira Também tinha muito Que isso, na verdade É aquilo que a gente estava falando Da poerilidade, né, Carioca A gente, quando criança A gente não escuta as coisas direito E aí da nossa leitura Cara, já é uma paródia isso, né E quando você cai a ficha A música é velha E você cantava errado E depois você descobre O que que é o bagulho Porra, dá raiva E você cantava alto E pra todo mundo ver É Puta vergonha Puta, depois você falou Que eu fazia Legião Urbana Eu era um rei De cantar errado Olha o que eu fazia Total Legião Urbana Cantava tudo errado Sem entender Russo, o caralho Cantava tudo, meu De uma forma ignorante É, e você curtia Você queria mostrar Que você, né É Pô, tô cantando Eu sei igual dessa música Eu não consigo cantar Legião Urbana Mas sem ser de comida Não consigo Não dá Não dá Tipo o quê? Não consigo Porque fica na cabeça Aquela É bom pra caralho É bom pra caralho É bom pra caralho Tira a mão desse Vem pra isso Vem pra caralho Vem pro mundo pra caralho Vem pro mundo pra isso